Olá meninos e meninas, estou de volta aqui diretamente de Long Beach na Califórnia para mais um Diário do Loop. Hoje é quarta-feira, faltam apenas dois dias para a chegada do iPhone 6S. Então, estou aqui em uma ruazinha calma em Long Beach, perto de onde eu estou ficando e gostaria de apresentar o meu companheiro de viagem. Sim, porque se o William tem o Kenji lá na Austrália, se o Nanete tem a Marina na China, eu tenho, eu tenho também um companheiro. Sim, e ele é o Loopmobil. É o Loopmobil. O Loopmobil vai me levar para todas as lojas da Apple aqui em Los Angeles e também vai me levar até Cupertino, onde farei um vídeo especial da nova loja lá na sede da Apple. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é mesmo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas. Ontem o vídeo que eu fiz o vlog, que eu fiz, ficou com som muito baixo. Realmente eu não estava sabendo usar a GoPro direitinho, mas hoje já ensaiei, já vi aqui tá tudo certo. Então, hoje vai ter uma qualidade de áudio melhor, peço desculpas aí. E também gostaria de mandar um recado especial para o meu hater preferido, o Bruno. É, que sempre gosta de dizer aí que eu não sirvo para nada, que eu sou um velho chato e outras coisas mais. O que eu gostaria de dizer para você, Bruno, é seja feliz, você merece. Por quê? Porque eu tô feliz, olha só, tô aqui na Califórnia, olha só que sol, que dia maravilhoso, Bruno. Então, aproveito bem no começo desse vídeo para dizer para você, não me assista! Não me assista, vá ser feliz e aí tudo vai dar certo para você e vai dar certo para mim também. Então, agora eu vou para uma loja da Apple lá em Los Cerritos, que é aqui pertinho. Vamos lá? É isso aí, um Cross Dissolve literalmente manual. Pois é, estou aqui em Los Cerritos e atrás de mim, claro, uma Apple Store, Apple Store Los Cerritos. Quando eu decidi que vim aqui para Long Beach, na Califórnia, aqui para comprar o iPhone 6S, eu descartei de fazer fila, de vir para fila aqui na loja de Los Cerritos, porque eu achei que era uma loja pequena, era uma loja de shopping, essas lojas de shopping normalmente são bem pequenas, então, decidi e falei, não, vou não, vou pegar uma loja mais incrementada, de rua e tal. E, pois é, quebrei a cara. Essa loja aqui é muito, muito movimentada, vocês não acreditam. A primeira vez que eu vou numa loja da Apple, e olha, eu já fui em várias, já fui em São Francisco, já fui também em Nova York, já fui em Las Vegas, já fui em Chicago, e aqui nesta loja foi a primeira vez que eu precisei entrar numa fila para marcar uma reserva para conversar com o Genius. Então, é uma fila, você entra na fila, fica lá uns 10, 15 minutos para conseguir marcar, aí você volta no horário, aí você finalmente, você não precisa passar pela fila, mas você fica sentadinho no banco, esperando ser atendido pelo Genius. O Genius, quando ele estiver livre, ele vem e te chama. Em São Paulo, eu estou fazendo uma coisa um pouco parecida lá, na verdade, eles têm as mesmas mesas, né, perto do Genius Bar, e aí você, quando chega lá no seu horário, você senta nessas mesas e uma pessoa vem atender todo mundo que está na mesma mesa. É tipo um atendimento em grupo. Isso está em São Paulo, o rapaz que me atendeu lá, disse que eles estão vendo se vão implantar isso no resto do mundo. Aqui ainda não tem isso, mas você tem que esperar numa mesinha antes de ser chamado pelo Genius Bar. Então, agora nós vamos entrar na loja e ver a movimentação aqui. Agora, deixa eu ver. São 10 e meia. Eu cheguei aqui umas 10 horas e levei uns 15 minutos para conseguir marcar o meu appointment, para marcar a minha reserva. E realmente é algo pitorisco. É isso aí, uma fila. Lembrando que aqui são 10 e meia, quer dizer, meia hora só de loja e já está essa gentaiada toda aqui para fazer um appointment com o Genius Bar. E é isso aí. Fica pelo vídeo de ontem que eu fiquei devendo, porque aconteceu o seguinte. Ontem, quando eu vim pela primeira vez na loja, eu esqueci de trazer a GoPro. Mancada. E achando que isso ainda era pouco, eu voltei à noite, mais tarde, na verdade não era noite, era no final do dia. Trouxe a GoPro e esqueci do carro. Então, isso aqui fica valendo pelo vídeo de terça-feira. Eu ainda vou em outra loja, chama The Groove, que é uma loja mais para Los Angeles mesmo. E eu vou lá para fazer um novo vídeo, porque é lá que eu vou pegar o iPhone 6 Plus. Então, já vou aproveitar para dar uma olhada em como é a região. Então, me localizar onde eu vou poder botar o Loop Mobile, meu companheiro de viagem. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E ele não poderia ficar sem ainda falarmos dos nossos patrocinadores. A Hello Study, que está bancando a minha viagem, a viagem do seu Will. Então, se você está pensando em fazer intercâmbio, o nome é Hello Study. Intercâmbio para os Estados Unidos, Canadá, Londres e Austrália. E também não posso deixar de falar da Centerplex, que está patrocinando o Nanete e a Marina lá na China. Então, é isso aí. Por hoje é só um grande abraço.